Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Tassiana, eu sou farmacêutica e você está no canal da IG Suplementos. Hoje eu vou falar sobre um suplemento que eu já mencionei várias vezes em outros vídeos e que é um produto muito interessante, por ser um antioxidante top. Por isso ele merece um vídeo para falar só sobre ele. O nome dele é Piroloquinolina quinona. Ufa! O nome é tão longo que praticamente ninguém fala. É conhecido basicamente pela sua sigla PQQ. Ela é uma quinona tricíclica que funciona como uma coenzima em várias reações oxidorredutase no organismo. Ela também é chamada de metoxantin, mas esse nome é praticamente desconhecido. Ela é obtida através de um processo de fermentação e é considerada 100 vezes mais potente que a vitamina C, no que se refere ao poder antioxidante. Ela é encontrada naturalmente em alimentos como o kiwi, a salsa, o pimentão verde, espinafre e no chá verde também. É um nutriente essencial que o corpo não consegue produzir, sendo um confator de reações metabólicas, atuando como um potente antioxidante, com a capacidade de neutralizar os radicais superóxidos e hidróxidos, resultando na redução do envelhecimento celular precoce. Um artigo publicado na Science mostrou que uma dieta desprovida de PQQ resulta em crescimento deficiente e osteoartrite. Além disso, os indivíduos mais severamente afetados tinham a pele mais frágil, por deficiência de colágeno. Também foram identificados defeitos funcionais no tecido conjuntivo e retardo no crescimento associados à privação do PQQ. A PQQ apresenta efeito neuroprotetor, podendo melhorar a memória, a atenção, o sono, o humor e também a fadiga mental. Existem trabalhos, pessoal, mostrando a influência positiva na memória, inclusive em pessoas idosas, porém saudáveis. A PQQ demonstra ser capaz de proteger os neurônios, modulando as propriedades do receptor N-metil de aspartato, reduzindo, assim, a excitotoxicidade, que é uma consequência prejudicial da superestimulação ao longo prazo dos neurônios e que está associada a muitas doenças neurodegenerativas. Possui efeito protetor do sistema cardiovascular. Existem várias evidências que reduz o colesterol ruim, o LDL, e está associado também à melhoria da imunidade das pessoas. No entanto, a função mais impactante na contribuição da elevação dos níveis de saúde é o seu efeito sobre a mitocôndria, que, como já sabemos, exerce um efeito fundamental na geração de energia no organismo. Isso se deve à sua capacidade única de ativar vias de sinalização diretamente envolvidas no desenvolvimento, função e metabolismo energético celular. A PQQ não só protege a mitocôndria do estresse oxidativo, como promove a geração espontânea de novas mitocôndrias, em até 20% a mais. Ele é o único nutriente capaz de realizar a biogênese mitocondrial, ou seja, fazer com que ela se multiplique. Inclusive, as células mais envelhecidas conseguem se reproduzir quando tem o estímulo da PQQ. Eu já falei isso em outro vídeo, que a ganhadora do Prêmio Nobel de Medicina de 2009, com o trabalho sobre a proteção que os telômeros conferem sobre os cromossomos, e que essa proteção é fundamental para evitarmos os efeitos do envelhecimento. A PQQ, em uma linguagem muito, muito simples, ela protege os cromossomos, pois impede o encurtamento dos telômeros, e alguns autores sugerem que ela seria capaz até de alongar esses telômeros. Isso evita a exposição dos cromossomos e, consequentemente, o envelhecimento. A PQQ é um suplemento anti-envelhecimento. Isso está muito bem escrito na literatura científica, mas há ainda quem diga que ela seja capaz de retardar e até reverter o aparecimento de cabelos brancos. E a justificativa é que ela é capaz de combater os radicais livres presentes no bulbo capilar. Mas quanto a isso, pessoal, a minha experiência na prática diária não comprova muito essa teoria. E também não existem estudos científicos concretos sobre isso. Mas, Tassi, quem deve tomar PQQ? Ela substitui outros antioxidantes? Se eu tomar ela, então não preciso tomar mais vitamina C e demais antioxidantes? Pessoal, eu acredito muito na oportunidade que a gente dá ao organismo, a uma variedade de nutrientes. Isso sempre benéfica ao organismo. Assim como as nutricionistas recomendam um prato colorido com uma diversificação, eu aplico esse mesmo pensamento para os suplementos. A PQQ é superior em termos de poder antioxidante. A grande maioria dos demais antioxidantes existentes no mercado. Mas existem as particularidades de cada suplemento, seus efeitos específicos. Então, um não se sobrepõe ao outro. É preciso avaliar o objetivo dessa suplementação. O que a gente pretende com a suplementação? Então, não necessariamente substitui outros suplementos antioxidantes. A suplementação da PQQ é recomendada para todos que querem uma vida saudável. A sua suplementação estimula a produção e liberação de fatores de crescimento de nervos e células que sustentam os neurônios no cérebro. São as denominadas células neurogliais. Esse seria um possível mecanismo que justifica a melhora na função cognitiva e memória produzida em seres humanos e ratos, que se verifica nos estudos. Há estudos que comprovam essa premissa. Seres humanos que comeram alimentos enriquecidos com PQQ durante 12 semanas tiveram sua memória de curto prazo melhorada, segundo essa pesquisa. Outro estudo japonês demonstrou que a PQQ tomada diariamente melhora a memória, a atenção e as funções cognitivas. Os desempenhos dos grupos que tomaram o suplemento foram duas vezes superiores ao grupo que tomaram somente o placebo. A tomada conjugada com a coenzima Q10 amplifica ainda mais os desempenhos nos testes de memória. Então, pessoal, a associação da PQQ com a coenzima Q10 promove uma significativa melhora nos testes de memória em comparação com grupos controle, que são as pessoas que não tomaram nada. Hoje em dia se considera que o uso concomitante das duas, que é a PQQ e a coenzima Q10, é muito mais proveitoso em termos de energia e performance cerebral. Também foi demonstrado em pesquisas o efeito antioxidante cinérgico entre a PQQ com dois outros nutrientes que potencializam a função mitocondrial e cerebral, que é o ácido lipoico e a acetilcarnitina. Inclusive, a acetilcarnitina é um dos suplementos presentes na fórmula para a melhoria cerebral, indicada pelo Dr. Peter Liu, que foi estudada e desenvolvida junto comigo. As usagens padrão nos estudos é de 10mg, podendo estar associada a outros antioxidantes ou otimizadores da função mitocondrial dentro da mesma cápsula. Não existem relatos confirmando o efeito colateral associado ao uso da PQQ, mas isso é principalmente devido à falta de pesquisas envolvendo seres humanos. Ele é um suplemento relativamente novo, então os efeitos a longo prazo sobre ele ainda não estão bem conhecidos, Mas tudo indica ser muito seguro nas dosagens equivalentes, aquelas obtidas através da alimentação, caso tivéssemos uma ingestão adequada e boas condições do solo que permitisse obter ela totalmente dos alimentos. A única desvantagem desse suplemento é o preço, pois ele não é barato. O preço por grama dele é bem elevado, tem a sua origem importada, inclusive. Então, isso eleva as fórmulas que contém a PQQ incluída. Bom, pessoal, sobre o PQQ era isso que eu tinha para falar para vocês, o mais fundamental. Deixei aqui na descrição do vídeo as referências de todos os estudos que eu citei aqui. Um grande abraço e muita saúde para todos vocês!